Bom dia, gente! Hoje é sábado, eu tô saindo de casa agora. Vou encontrar... Tá meio embaçadinho vocês. Pronto, voltei. Vou encontrar com uma... Uma das minhas madrinhas, que a maioria de vocês já conhecem, que é a Ana Carla. Minha amiga desde a faculdade. E... Vou encontrar com ela pra gente começar a olhar algumas coisas. De decoração. Ai, meu celular, calma, bolso. Ups, volta, volta, volta. Uh, tem um caminho vindo aqui. Como vocês podem perceber... Nossa, gente, hoje tá um clima tão gostosinho. Não era isso que eu ia falar. Meu vizinho, o caminho parou no meio do caminho. O povo aqui tá meio doido hoje nesse testesamento. Como vocês podem perceber, eu tinha um pouco mais de blush do que eu imaginava no meu pincel. Olha isso, parece que eu levei uma chenelada na cara. Porque eu passei aquele blush, aquele lip tint, sabe? É... Que serve também de blush. Aí eu passei e vim com o pincel. Com o pincel que eu costumo usar blush. Então o pincel já tava com um restinho assim de blush. E aí junta com um negócio líquido. E ficou muito vermelho. Eu tirei um pouco, mas continua. Parece que eu fiquei muito tempo no sol. E fiquei vermelha. Tudo bem. A gente vai na Hobby Lobby, que é uma loja que eu amo. Eu vou tentar ir na Michaels também. Eu não sei se tem alguma Michaels perto da Hobby Lobby que a gente vai. E a gente vai almoçar juntas. Então acho que vai ser um dia divertido. Um dia descontraído. E eu vou mostrando pra vocês. Eu tô prestando atenção aqui no trânsito, tá? Sempre quando eu dirijo. Pessoas ficam perguntando. Tanto ficam preocupadas de ficar gravando e dirigir há muito tempo. Mas, gente, se vocês perceberem enquanto eu tô dirigindo. Eu sempre, sempre tô... Eu quase nunca olho pra câmera. Eu sempre tô olhando pra frente. Porque, né? Não queremos bater o carro. Então... Eu dirijo com cuidado. Podem ficar tranquilos. E, geralmente, quando eu tô gravando... Nossa, tô precisando fazer alinhamento no meu carro. Geralmente, quando eu tô gravando... Como assim? Rua fechada? Não acredito que eles fecharam a minha rua. Eu tô dirigindo devagarzinho. São nessas ruas que eu tô indo, tipo, a 30 por hora. 30 milhas por hora. Que é equivalente a 40, 50 quilômetros. Então, são nessas ruas, tipo, pertinho aqui de casa, que eu gravo. Quando eu tô na highway, que é na estrada, né? Na express. Não sei como. Enfim. Na estrada. Não é estrada. Rodovia. Rodovia. Essa é a palavra. Eu não gravo. Porque aí eu acho muito perigoso. Eu tenho que ficar muito focada. Porque é uma via de trânsito rápido. Mas aqui é tranquilo. Sempre olhando pra frente. Sempre prestando atenção. E tá tudo certo. Hoje o dia tá maravilhoso. Eu vou estar bem pertinho das montanhas hoje. Então, eu acho que eu vou conseguir gravar pra vocês mais de perto. Porque na câmera, gente, não dá pra ver as montanhas maravilhosas do jeito que elas são, sabe? Tipo, eu tô de frente pras montanhas aqui agora. Mas se eu for gravar, vocês não vão conseguir ver quase nada. Mas eu vou estar lá pertinho. Eu mostro pra vocês. Tá tão lindo. Tão lindo. Então, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, eu mostro. Chegamos aqui nos Zupas. Eu tô comendo uma saladinha. Porque eu tô de dieta, né? Aí, vem um moranguinho com chocolate. Olha, só pra estragar minha dieta. Nossa, gente, esse blush tá muito forte. Mas, tudo bem. Aí, vem um moranguinho e vem um pão. Eu achei que o pão só vinha quando você pedia a sopa, mas... Vem o pão também. E uma aguinha, né? Porque a gente não tá bebendo refrigerante. Muito saudável ela. Muito saudável. Conta aí, Ana, da sua comida. Ela tá comendo uma saladinha. Eu pedi a mesma que a dela. Muito boa essa saladinha. Porque parece boa. Meia salada e meia sopa. Meia sopa. Meia sopa de couve-flop. Hum, parece boa. E o moranguinho que você já comeu? Não, tá aí. E água também. Ó, antes que eu esqueça, olha que lindo das montanhas. Olha que lindo. Nem parece tão grande no vídeo, né? Mas é muito grande. Chegamos aqui na Hobby Lobby. Primeiro a gente passou na Ross. Agora a gente tá aqui na Hobby Lobby. Na parte das flores, ó. E tem umas flores aqui, porque o tom, assim, vai ser um lavanda, entendeu? Vai ser verde, folhagem e lavanda. Aí tem esse roxinho aqui. Só que eu acho que eu gostei mais desse tom aqui, ó. Desse tom aqui, dessas lavandinhas, sabe? Achei tão delicadinha. E tá R$1,50 o raminho. Ó, um ramo. Então é R$1,50. Então, achei o preço muito bom. Que tá com 50% de desconto. O valor original é R$3. E aí eu tô vendo aqui. Eu tô tirando foto. Porque eu ainda não vou comprar hoje. Eu não tenho onde guardar essas coisas, sabe? Então eu vou deixar pra comprar mais em cima da hora. Tipo, sei lá. Uma semana, duas semanas. Antes do casamento. Eu acredito que não vai acabar nada aqui, não. Porque tem muita coisa. E aí a gente tá tirando foto pra poder já começar a ir montando, assim, na cabeça. Esse aqui também tá super bonitinho, ó. Esse aqui tá R$6. Vai sair por R$3. Olha que delicadinho. Ah, isso aqui, gente, é uma unha postiça também. Eu comprei na loja de R$1. Achei tão bonitinha. Ó, por enquanto eu tô levando isso aqui, ó. Essa torradeira... Gente, tô apaixonada. Essa torradeira cor-de-rosa. Tá com 40% de desconto. Ela vai sair por quanto mês? 20... Ok. 23,99. É. E aqueles negocinho ali que eu vou colocar na mesa de doces. Também tá com desconto. Olhamos muitas coisas na Lobby Lobby, mas a gente não comprou nada ainda porque eu quero ter certeza antes de comprar. apesar que pode devolver em até 90 dias, tem um prazo de 90 dias pra devolver, eu não quero comprar pra depois ter que devolver. Eu quero comprar já sabendo o que eu vou comprar, né? E a internet não tava funcionando lá. Então eu não conseguia entrar no Pinterest pra pegar as minhas referências. Então eu vou ter que fazer isso. Pelo menos eu tirei foto das coisas que eu gostei lá na Hobby Lobby. E aí agora eu vou entrar no Pinterest, vou ver, assim, as referências do que eu quero fazer pra eu já poder comprar sabendo, tendo certeza que é aquilo que eu preciso. Ai, agora eu vou pra casa. Eu já tô com fome, gente. Eu comi salada também, já faz quatro horas que eu almocei. A Melanie ficou com o Steve em casa, ele já mandou mensagem. Que horas você chega? Já, já. Se controle. Vou colocar aqui meu óculos da Outlets. TL Outlets. Eles me mandaram esse óculos maravilhoso. Ô, pessoa, você tem que sair de trás de mim. Tem um carro atrás de mim aqui. Vai, criatura. Obrigada. Uh, então vamos voltar pra casa, né? Antes que Steve se descabele lá com a Melanie. Ai, gente, que vista linda das montanhas. Tá muito lindo aqui. Ó, mais um pouquinho aí pra vocês. Dessa vista maravilhosa. Uh. Foi aqui que a gente almoçou, ó. Nos Zupas. Vai, moço, pode passar. Nesse restaurantezinho aí. Olha que fofinho que eu achei na Ross. Que a gente passou lá antes de ir na... Na Hobby Lobby. São... Colherzinhas e espátulas em miniatura. Aí eu comprei o grande e o pequenininho. Olha só. Ó o tamanico. Não dá pra ver assim, né? Ó. Tamanico. Pra Melanie. Ih, achei muito fofo. E é da coleção de... Primavera. Lindo, né? Aí, Primavera já vai começar, né? Quanto que foi esse aqui? Foi baratinho. Foi tipo... Cadê? 4 dólares. Esse aqui foi... 5 dólares. Eu queria... Igual esse, só que maior. Tipo... Os 3, sabe? Mas não tinha. Aí comprei esse... Essa... Esse pano de prato. E vem esse rosinha aqui também. Vem 4. Achei lindo esse tom de rosa. Comprei uma... Torradeira. Que é daqui de casa. Só funciona de um lado. Aí tem que ficar virando. Pra ficar os dois lados tostadinhos. Eu achei essa linda. Tinha dessa cor. E tinha dessa cor aqui, ó. Como eu já tenho bastante coisa dessa cor. Eu resolvi pegar o rosa. Porque é exatamente as duas cores, ó. Esse rosa mais bebê, assim. Mais queimadinho. Tipo um salmão. E... O verde água. Achei lindo. Tinha várias coisas dessa marca. É... Tipo... Da mesma linha, sabe? Com as mesmas cores. Mas... Eu já tenho o restante. Então eu só comprei esse. Alguém deu um gritinho, ó. E esse aqui. Que eu comprei dois. Esses dois aqui. Eu escutei um gritinho. Foi você? Foi, né? Foi você? Ó, eu tô fazendo um teste, gente. Eu coloquei isso aqui. É um roupão meu. Que o Steve me deu. E ele é de seda. Aí eu coloquei aqui pra testar. Porque o cabelo dela tá ficando todo, todo, todo quebrado atrás. Por causa disso aqui, ó. Que eu tinha colocado ela pra dormir nesse... Nessa cobertinha. Que eu fiz o ninho. Eu vou ensinar vocês a fazer esse ninho, tá? Porque esse aqui, gente. Salva vidas. Ela dorme a noite inteira. Nisso aqui. E aí tava... Só que tava quebrando o cabelo dela. Todinho. O cabelo dela tá todo quebrado atrás. Aí eu coloquei esse aqui. Agora ela acorda. O cabelo... Perfeito, gente. Perfeito. Sem um nó no cabelo. Então... Deu certo. Aí eu comprei quatro fronhas já de seda. Você tá feliz? Eu tô esperando chegar. Chega segunda-feira. Então por enquanto tá esse aqui. Você tava brincando? Você jogou... Você jogou seu livro longe? Toma. Toma. Continua brincando. Pega ele. Isso. Muito bem. Você vai comer? Vai comer seu livro? Hum? Tá gostoso? Que delícia, hein? Tem gosto de quê? Tem gosto de livro, né? Ó. Eu não aguento essas mãozinhas. Tudo ela põe na boca. Tudo ela põe na boca. Olha só que bonitinha. A lâmpada aqui da cozinha fica fazendo essas coisas assim na imagem. Não sei porquê. Ah, parou. Mas olha que fofa. Achei muito, muito fofa. Tem que testar, né? Mas... Eu acredito que vai funcionar direitinho. Guardei a notinha. Qualquer coisa dá pra trocar. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Tem um fio de cabelo no meu braço. Eu não consigo tirar. Bom dia, amor. Bom dia, meu amor. Bom dia, boneca. Boneca. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gostosa. Você é muito gostosa. Tem um cabelo aqui em você. Ó. Tá fazendo barulho ali, ó. Tem alguém no seu quarto. Tá fazendo barulho ali. Na babá eletrônica. A morte é a minha vida. Ela segue a câmera. Onde vai a câmera, ela olha. Né? Sou gostosinha. Sou gostosinha. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Bom dia. Tá olhando pra você? Você tá? Que cara é essa? Que cara é essa? Gostosa? Gostosa? Você é muito gostosa. Você é muito gostosa. Não, não, não. Deliciosa. Ei. Olha pra mami. Mami tá falando com você. Mami tá falando com você. Oi, amor. Oi, meu amor. Você tá puxando meu cabelo, né? Deixa meu cabelo aqui. Deixa ele na minha cabeça. Os que ainda não caíram. Os que ainda não caíram. Deixa eles aqui, gatinhos. Delícia. Vamos levantar. Vamos levantar. Vamos levantar. Mua, mua, mua. É. Eu nunca vi alguém que acorda de tão bom humor. Igual a Melanie. Ela acorda muito feliz todos os dias. Ela acorda muito feliz, mamãe. Ela acorda muito feliz. Para a foto. Fala por que você acorda tão feliz assim. Por quê? Por quê? Por quê? Você sabe que quando você acordar, você vai ganhar leitinho, né? Você fica espelhando. Você fica espelhando seu leitinho. É, amor. É. Ai, que fojinha gostosa. Ela acorda e ela fica... Ela nem chora, gente. Ela fica pacientemente esperando a gente ir lá pegar ela. Aí o Steve, antes de sair para o trabalho, ele pega ela no berço. Porque agora ela só dorme no quarto dela. Desde o primeiro dia, que ela dormiu sozinha, né? Ela só dorme no quarto dela, gente. Ela nunca mais precisou dormir aqui com a gente. Acho que teve um dia só que eu fiz ela dormir aqui. E eu dormi antes dela e ela acabou ficando aqui. Mas tá perfeito. Tá dormindo de boa no quartinho dela. E hoje eu vou mostrar pra vocês o ninho que eu fiz pra ela. Eu fiz tanto no Moisés, tanto no berço. É o mesmo ninho. Tipo, antes ela dormia só no Moisés, então eu ficava lá. E aí quando ela passou pro berço, eu comecei... Eu passei o ninho pro berço. E é uma coisa bem cara. Eu não sei no Brasil, mas aqui é muito caro. Eu fui olhar pra comprar. Era tipo... 120 dólares. 140 dólares. Aí eu falei assim, o quê? Não, não. Eu mesmo vou fazer. E eu fiz. Eu não gastei nem um centavo. De graça. Com as coisas que eu tinha aqui em casa. E é super confortável pra ela. Depois que eu fiz... Eu vou mostrar pra vocês como que eu fazia antes e como que eu comecei a fazer. Depois. Depois que eu fiz essa mudança, foi a primeira vez que ela dormiu a noite inteira. Foi quando eu mudei o... Coloquei o negócio no ninho. Que também, tipo, não é nada demais. Mas eu coloquei. E ela dormiu a noite inteira desde então. Então, tipo... Sério. Salvou nossa vida. Mudou completamente nossa noite. Porque antes ela acordava às 4 da manhã. E depois que eu comecei a fazer isso, ela não acorda mais, gente. Ela dorme às 11 e meia da noite. E aí ela dorme até às 8, 9 horas da manhã. É... Ai, perfeito. Perfeito. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? É muito fácil. E fica bem confortável pro bebê. Vamos lá mostrar seu berchinho. Vamos. Mas você é muito fofa. Você é muito fofa, garota. Como que pode ser tão fofa assim com essas bochechas? Ah, essas bochechas são muito gostosas. Quem tá aprendendo a brincar? Hã? Quem tá aprendendo a brincar? Toma, seu brinquedinho. Vamos, a minha tia ajuda. Abre a mãozinha. Isso, muito bem. Ela vai pôr na boca. Pelo menos vai tentar. Toma. Isso. Isso, meu amor. O que é isso que tá fazendo barulho? Hã? Quem tá fazendo barulho? Você vai comer? Você vai comer o coração? Pôs na boca. Tudo você põe na boca, né? Tudo você põe na boca. Esse é o estado do berço dela. Que eu ainda não arrumei. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um ninho. Tá bem desorganizado. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu montei. Tá? Já aproveitei pra trocar o lençol dela. Que já tava na hora de trocar. Uma coisa que eu achei muito, muito útil foi esse travesseirinho que eu comprei no Amazon. Ele tá até sujinho aqui embaixo, tá vendo? Que é onde ela deita, né? Tipo, isso aqui é pra cabeça não ficar... Aquela cabeça chata atrás, sabe? Então ele tem esse buraquinho aqui, onde encaixa a cabecinha. E aí fica a cabeça redondinha do bebê. Porque é muito comum a cabeça do bebê, como ainda é muito frágil, né? Muito molinha. Ela acaba pegando o formato do travesseiro. Porque o bebê fica muito tempo deitado. Então eu comprei isso daqui, esse travesseirinho. Eu achei ótimo. Tem várias estampas. Eu comprei essa estampa de bichinho. Aí tem uma raposinha, coelhinho. Achei bem bonitinho. Mas ele nem aparece, porque eu sempre coloco fronha. Então... Eu já até lavei isso daqui, mas não saiu essa manchinha. Mas tudo bem. Então eu uso esse daqui. E isso daqui foi o que começou a mudar. Então depois que eu comecei a usar esse travesseiro aqui pra ela dormir, foi quando ela começou a dormir a noite inteira. Porque eu acho que antes ficava desconfortável pra ela. Porque eu não colocava o travesseiro. Eu vou mostrar as duas formas, tá? Como eu fiz da primeira vez e como eu fiz depois, que deu super certo. Esse travesseirinho eu deixava no trocador. Então eu deixava ali em cima, ó. Sempre que eu ia trocar a fralda dela, eu colocava ela deitadinha nesse travesseiro. E ela amava. Aí eu pensei, bom, acho que agora já tá na hora de colocar esse travesseiro pra ela dormir. Porque eles falam que é um pouco perigoso você colocar travesseiro quando o neném é muito novinho. Tipo, no primeiro mês, assim. Sabe? Porque ele pode virar o rostinho e acabar se sufocando porque é muito macio. E eles não conseguem respirar. Mas depois que ela já começou a ter um pouco mais de movimento, não tem problema. Então foi aí que eu comecei a usar esse daqui. Ela tinha um mês de idade, mais ou menos. Então vamos lá. Vou fazer pra vocês o primeiro ninho, tá? Que eu usei com ela durante o primeiro mês. Eu não colocava no berço, eu fazia esse ninho no Moisés. Então eu vou trazer o Moisés e vou montar o ninho aqui pra vocês no Moisés. Esse aqui é o Moisés dela. Ele tem essa parte aqui que fecha. Assim. Mas eu, na verdade, quase nunca usava assim. Eu usava só isso aqui aberto. E ele tem essa parte aqui embaixo que dá pra colocar fralda, essas coisas assim. Mas eu deixava sempre na gaveta do quarto. E é bem simples esse Moisés, tá? Ele custou cerca de 40 dólares no Walmart. E esse Moisés, gente, foi assim, maravilhoso. Eu, sinceramente, acho que não precisa comprar um Moisés mais caro que isso. Porque pra gente funcionou super bem. Como vocês podem perceber, tem um bebê ali na mão de sozinha. Sozinha! Coisa mais fofa. Você vai precisar de duas toalhas. E vai fazer um rolinho com essa toalha. Tipo assim. Quando o seu bebê ainda é muito pequenininho, você nem precisa fazer do tamanho aqui do Moisés, tá? Eu fazia menor. Porque ela era menor que o Moisés. Então, ó. Eu fiz um C. Tá vendo aqui? Com a outra toalha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer esse C. Um dentro do outro. Depois eu venho com uma mantinha. Coloco aqui. E vou fechando aqui em volta, ó. Depois eu vinha com essa outra cobertinha. E colocava aqui por cima. Faço a mesma coisa que eu fiz com a outra. Só pra ficar mais macio. E pronto, ó. Tá pronto. Nosso ninho. Super confortável. Aí vai depender do tamanho do seu bebê. Quando a Melari começou a crescer, quando ela fez um mês, que ela já tava bem maiorzinha, aí eu troquei. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz depois. Que é o que eu tô usando até hoje. Agora ela tem três meses e meio. Em vez de fazer esses dois C's, eu fiz só a parte de baixo. E aí que entra o travesseirinho que eu mostrei pra vocês. Então eu fiz um U aqui. Assim. E a mesma coisa com a outra toalha. Assim. E aí eu vim com o travesseiro. E coloquei aqui em cima. Eu peguei essa cobertinha. Dobrei. E coloquei aqui. Pra ficar mais confortável. Porque esse colchão que vem no Moisés não é muito macio. Depois eu vim com esse que também é super macio. Tá vendo? Ele é cheio de pelinho aqui embaixo. Então ele fica um cobertor super macio. E fui enfiando aqui dos lados. Aí, ó. Tá vendo que ele fica no Moisés inteiro. Então esse aqui é o tamanho que ela usa agora. Só que em vez de usar no Moisés, como ela já tá dormindo no berço, eu faço a mesma coisa, só que no berço dela. Então fica aqui um buraquinho no meio. Tá vendo? Onde fica o corpinho. Do lado ela tem esse... Essa proteção aqui, né? Elevada. E aqui em cima tá o travesseirinho dela que tem o buraquinho no meio pra cabeça não ficar achatada. E aí eu coloco a cobertinha dela por cima. Coloco assim a coberta. Aí eu pego ela. Geralmente ela tá dormindo. Coloco ela aqui. E faço isso aqui, ó. Você vai reclamar? Porque ele tá na hora de dormir. Faço isso aqui. Eu sempre deixo os braços dela soltos porque ela gosta de ficar com a mão na boca. E aí eu faço isso. Quando eu quero que ela fique deitada de lado, porque quando eles são mais novinhos é melhor que fique deitada de lado. Então eu coloco ela de lado. Eu deixo uma ponta maior. E essa ponta eu coloco aqui, ó. Porque aí o bebê tem a sensação de que tem alguém segurando, sabe? Porque essa parte aqui da coberta fica mais firme presinha aqui do lado do Moisés. E ela dorme nessa posição a noite toda. Né, meu amor? Vai você com esse dedo na boca, né? Esse dedo na boca. Agora eu vou fazer a mesma coisa no berço com vocês. e aí E aí eu deito ela aqui E faço aquele mesmo processo que eu fiz Agora só falta Eu vou colocar aqui A fronha de seda que eu comprei Por causa do cabelo Mas basicamente é isso aqui Então gente, essa foi a minha dica pra vocês Do ninho Aqui super funcionou Deixa aqui nos comentários se vocês também usam o ninho E se o seu bebê consegue Dormir melhor nele Porque eu acho Que quanto mais confortável eles estiverem Mais eles vão dormir Então eles só vão acordar se alguma coisa estiver Incomodando, se eles estiverem com fome Fralda suja Ou então se a cama não estiver confortável E eu acho que essa questão Do conforto da cama É muito, muito, muito Importante Pra um sono de qualidade Tanto pra eles Quanto pra gente Alguém aqui tá reclamando? Porque eu acabei de trocar a fralda dela E eu acho que tem que trocar de novo Eu tô sentindo o cheirinho Eu tô sentindo o cheirinho Então vamos trocar Vamos trocar meu amor Ai meu cabelo Ai meu cabelo Por que você faz isso comigo? Eu não puxo seu cabelo Então vamos dar tchau Tchau gente Até o próximo vídeo Até amanhã Deixe seu like Deixe seu comentário E se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau